Alô gente, aqui quem fala é Paulina, banda Pérola Negra Essa é a nossa homenagem para todos os apaixonados Vamos juntos eternizar nossa história como se fosse o nosso primeiro amor Não tive a intenção de me apaixonar por você Quando os meus olhos te viram foi como um rio desaguando em mim Uma forte e louca paixão me tomou Quando tua boca na minha beijou E o meu corpo colado no seu transpirou só desejo Eu quero só te amar, pouco de desejos eu quero provar Todos os teus beijos e te eternizar Na minha vida como meu primeiro amor O seu amor chegou, tá completado O meu viver Me trouxe fantasias e sonhos que eu nem pensava ter Mergulhei bem fundo do teu olhar Nem sequer fugir, quis me apaixonar Foi a primeira vez que eu senti um amor desse jeito Eu quero só te amar, pouco de desejos eu quero provar Todos os teus beijos e te eternizar Na minha vida como meu primeiro amor Eu quero só te amar, pouco de desejos eu quero provar Todos os teus beijos e te eternizar E te eternizar na minha vida como meu primeiro amor Eu quero só te amar E te eternizar na minha vida como meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor